Imposto de Renda 2022. Quem está isento de declarar? Prazo de apresentação da Declaração do IR 2022 começou em 7 de março e vai até 29 de abril. Assista agora em Últimas Notícias A rigor, todos que não se enquadrem na lista básica de exigências feitas pela Receita Federal estão isentos da Declaração do IR 2022. Basta atingir apenas um dos critérios para que a entrega seja obrigatória. A lista completa está no fim da reportagem. A Receita também permite que não declare a pessoa que tem bens comuns com esposo ou esposa, contanto que as posses do casal sejam declaradas pelo cônjuge e o patrimônio pessoal não ultrapasse os R$ 300 mil. Quem atinge um dos critérios de obrigação, mas consta como dependente em declaração de ajuste anual apresentada por outra pessoa física, também fica desobrigada. Além disso, há casos específicos de isenção de rendimentos, como para quem tem mais de 65 anos e teve renda mensal inferior a R$ 3.807,96 em 2021. Neste caso, não é necessário pagar imposto de renda se esse rendimento vier de pensão ou aposentadoria. Outro exemplo é para quem sofre de alguma doença grave, como câncer, doença de Parkinson, esclerose múltipla e HIV. Essas pessoas também não pagam imposto sobre aposentadorias e pensões, mas pagam sobre todo o resto, assim como os demais contribuintes. É preciso que algum serviço médico público emita um laudo pericial comprovando. O prazo de apresentação da declaração do ano-base 2021 começou em 7 de março e vai até 29 de abril. Abaixo, as regras da receita para quem é obrigado a fazer a declaração este ano. Deve declarar o imposto de renda, em 2022. E aí E aí